Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bom? Estou filmando para o YouTube. Maravilha! Não tem perigo, não, né? Para canal no YouTube. Vamos dar uma olhada aqui, olha. As pizzas. Olha o pizzaiolo. Olha. Está aqui tudo, lá da casa. Está saindo um minuto. Como é o seu nome? Meu nome é Evandro. Você tem canal também? Temos lá no lado de Minapizza. No Instagram. Mas no YouTube você não tem canal? Não, não tem. Faz um canal para no YouTube você ganhar dinheiro, menino. Muito bem. Eu ganho dinheiro no YouTube. Mas que bom. A pizza está boa? Excelente. Oh, que maravilha. Muito boa mesmo. Eu gosto de pizza fininha mesmo. Isso, mas é fininha, crocante, né? É, muito bom. E vou pôr no YouTube, no Instagram também e vou te marcar. Opa, ficou muito contente, tá? Vou marcar você também. Carol. Esse é o cabeça. Olha o tamanho da cabeça dele. Serginho. Raquel. Olha que linda que ela está. Olha o cabeça. Olha o cabeça. Olha o Daniel. Olha o Daniel. Olha o Daniel. Pode fazer o... Não, o Daniel. Não fala isso. Tem um papinho mais tarde, né? É, é. Se pôs, tá com 30 minutos. Fechado a festa. Olha só que gracinho o Antônio. Tem que esperar o menino, tá jantando, né, pô? Não, 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 não. Agora ele tá aqui com o horror, ele quer que o menino faça alguma coisa, porque ele for lá no balanço, misturá-los, né? Não, não adianta hoje. Não, 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 não Obrigado.